Quando vinham os quadrinhos de Super-Heroe para o Brasil, até os anos 90, até os anos 90, tá? Você fala assim, ah, pô, beleza. Todo mundo sabe a cor da Feiticeira Escarlate, né? WandaVision, né? Que amanhã acaba, né? A Feiticeira Escarlate chegou a ter a roupa verde e amarela na blog. Por quê? O que acontecia? O material, para ficar mais barato, via dos Estados Unidos em preto e branco. Num negócio chamado Bromuro, que era um papel fotográfico. Aí o que acontecia? Você pegava aqui, montava equipes para colorir. Eram coloridos no Brasil os quadrinhos de Super-Heroe. Então não tinha muita infidelidade, não. Os caras têm... O que eles achavam... Pintavam lá de vez em quando. Tem um personagem, por exemplo, quem gosta da Liga da Justiça, tem um personagem que é o Caçador de Marte, que chamava Ajax, no Brasil. Ele é verde. No primeiro número da revista, chamado Os Justiceiros, da Ebal, ele está com cor de pele. Caramba! Pintaram! Mas não tem um papo também que o Hulk não era para ser verde? É, o Hulk era cinza, né? Erraram a cor? É, ele era cinza, né? Ele era cinza no primeiro. Aí quando fica cinza, não sei o que, aí depois vira verde... Peraí... E eu gosto do Hulk cinza, para falar a verdade. Talvez seja pelo corintianismo, né? É. Talvez seja isso, né? Mas talvez deve ser... Esse é o professor que está rindo aqui. Então era bem isso. Então, você imagina, os caras pintavam o quadrinho. Aí quando vem esse no formato americano, esse é o formato original. O que que acontece? Começam a vir fotolitos. O que que é isso? Fotolito, é. Para imprimir um quadrinho, você tem que ter quatro lâminas. Uma do cyan, que é o azul. Uma do magenta, que é o rosa. Uma do amarelo. E uma do preto. E com essas quatro lâminas, com essas quatro coisas, você forma todas as outras da impressão. Mas deixa eu te explicar, esse fotolito é parecido, quem é mais velho vai saber quem é novo, não vai fazer a menor ideia do que eu estou falando. Com o negativo da foto, não é? Só que no negativo da foto, todas as cores estão lá. Imagina que se separasse o negativo da foto em quatro cores. É isso. Era isso. Aí então vinham os fotolitos. Aí, pô, mas se não, peraí. O fotolito, na página do preto, vai vir o texto. Aí o que que você fazia? Você recortava o texto. Faspava, não? Porque cortava, fazia um buraco. Ah, é verdade. E aí pegava e o pessoal letreirava à mão na época. Hoje não. As fontes são todas digitais, né? Muito raro um quadrinista fazer à mão. Isso é legal porque no mercado europeu, os autores europeus ainda enxergam a letra como parte da arte. Ah, é? Eles ainda fazem na mão? Vários autores ainda fazem na mão. Porque para eles é parte da arte. Agora a maioria já é fonte, porque aí fica tudo bonitinho. Lilia Mitsunaga. Lilia Mitsunaga. Temos um programa exclusivo com ela. Uma entrevista maravilhosa. Ela letreirou muita história em quadrinho. Nossa Senhora. Lilia Mitsunaga é uma lenda. Então aí eles faziam a letra à mão, colavam, colocavam com adesivo, né? Isso mesmo. Aí depois disso vinha a guia cor, que era como o material ia ser... E aí tirava o fotolito de novo. Aí ia rodar. E aí quando começam a chegar os materiais em formato americano, que é esse boom, né? Que é quando eu começo a escrever sobre quadrinhos. Você fala, porra, aí você vê na cor original. Aí você fala, porra, mas que caraca, peraí. Por que então os caras pintavam a cor? Eu lembro que tem uma história do Mercúrio, que é o irmão da Wanda, do Feiticeira Escalar, que a roupa dele é verde com, acho que com amarelo no meio, com branco. É horrorosa. Os caras não tinham o menor critério. Era assim, era... Era beleza. Ia fazer de qualquer coisa. Assim como valia... A mesma coisa valia pra tradução. Os caras... E a gente não tinha Google pra saber. Não tinha Google. Aquilo pra nós era, porra, chegou aqui, cara. Não chegava a revista estrangeira. Aí quando começa a chegar a revista estrangeira, os caras, peraí. O que que tá acontecendo aqui? Por que que assim... Por que que isso foi tão mudado? Por que que mudaram o nome do personagem, né? Então, é nessa fase que eu... É bem nessa fase que eu me interesso por escrever sobre quadrinhos. E como eu começo a pesquisar sobre quadrinhos, aí que eu falo, puta... Aí começa a descobrir um monte de coisa que eu falo, cacete! Então, peraí. Isso aqui não era assim. Isso aqui é assado. Na Europa é desse jeito. No Japão é desse jeito. E eu começo a me apaixonar por esse universo e nunca mais saí. Algumas coisas de nomes absurdos que traduziram, Algumas coisas engraçadas. Você tem alguma coisa assim? A gente tem vários. A gente tem um... Algumas coisas que eu... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu lembro de um filme que eu vi, acho que no SBT ou na Record, que chamava A Coisa do Brejo. É, que é o... É o monstro do pântono, traduziram como Coisa do Brejo. É, porque é Swamp Fink, né? É Swamp Fink, A Coisa do Brejo, né? Então, é assim, é... Virou Chico Bento, né, cara? É um negócio meio Chico Bento. Mas tem algumas coisas dessas no quadrinho também? Tem, teve várias. Deixa eu ver se eu consigo lembrar alguma... Tem uma história muito curiosa. Quando o Batman vem para o Brasil, ele vem logo depois do lançamento. Ele estreia na revista O Lobinho, que era da Ebal, como Batman. E aí a capa era feita no Brasil, não era a capa de lá e tal. Só que lá, nos Estados Unidos, no ano seguinte ele já era um sucesso, né? Então, ele tinha duas revistas. O Batman, que tinha a Detective Comics, onde ele estreia, e tinha a revista Batman, que era só dele. O que acontecia no Brasil? Tinha os suplementos de quadrinhos. Um do Adolfo Eisen, que viria a ser o Dona Ebal, que lançava o Batman na Lobinho. Na revista Lobinho. E tinha o Roberto Marinho, que, para quem não sabe, o Império da Globo começa com quadrinhos. Tem um livro chamado A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, que conta essa história detalhadamente. Tanto é que, até morrer, ele tinha um carinho gigantesco pelos quadrinhos. E ele vai nos Estados Unidos e descobre que tem outro Batman, que sai a revista Batman. E o Adolfo Eisen só tinha os direitos pela Detective Comics. Aí o que ele faz? Ele compra o outro e lança o Morcego Negro. O quê? O Morcego Negro, que era... O alter ego dele era Bruno Miller. Ah, não. E ele defendia a cidade de Riacho Doce. Não era Gottencente? Não, não era. Riacho Doce. Riacho Doce. Isso era lá dos anos 40. Imagina a zona. A criança viu o Batman. Peraí, aqui é o Batman, aqui é o Morcego Negro. Aqui ele é o Bruce Wayne, aqui é o Bruno Miller. Imagina a zona na cabeça nos anos 40. Riacho Doce, cara. Tinha um monte, cara. Tinha um monte, assim.